A história de hoje é... Você sabe o que significa o nome Agavon? Não? Então fica aí ligado. Curte essa história. Você já viu um timelapse noturno? Então, deixei a câmera ontem à noite filmando duas horas e meia, condensando esse filme em dez segundos, fica assim. Então, para descobrir o que significa a palavra Agavon, o mais simples é, você vai no Google e digita Agavon. Aí você clica em pesquisar. Ele vai te dizer, você está pesquisando sobre Agavon? Aí você fala, não, eu quero pesquisar é Agavon mesmo. Aí ele te dá várias respostas. E uma delas é Agavon no Wiktionary. Quando você entra no Wiktionary, ele fala que Agavon é um nome que está escrito em Esperanto e é o singular acusativo de Agavo. O que é Agavo? Quando você entra em Agavo, você descobre que Agavo está em Esperanto. A etimologia diz que vem do grego antigo. Agaue, Agave. Ou Aualan, que significa nobre e ilustre. Então, Agavon, para vocês que conhecem pouco da Grécia Antiga, significa nobre e ilustre. Na verdade, não. Essa é mais uma história para o Fever Vlog que tem a ver com o meu trabalho. Quando eu entrei lá na IBM, em 1998, eu tive que fazer aquela viagem que vocês viram no episódio 1, no Fever Vlog 1. Então, quando cheguei de volta dessa viagem, no meu terceiro dia de trabalho, eu fui escolher qual ia ser o meu logon. E aí, liguei na central e falei, Olá, tudo bom? Sou estagiário novo. Eu preciso escolher um logon. Ele falou, olha, seu nome está aqui e o sistema já gerou um logon aqui automático para você. Pode ser? Eu falei, tudo bem. Pode ser. E você acredita que o logon que o sistema escolheu para mim era Enrique com Q mudo. Então, tira U e o E de trás. A de Atsingham. Foi o logon que o sistema escolheu automaticamente para mim. Eu, tudo bem. Manda aí. Recebi lá meu logon e divulguei na regional. Regional BH. E aí, meus amigos? Cinco minutos depois que eu publiquei meu logon. Cinco minutos. Um colega nosso chamado Désio, lá da regional, gritou da mesa dele, Enrique! Vem aqui! Eu falei, caramba, quem será esse Enrique? Caramba, era eu! Estava todo mundo me pedindo trabalho. Enrique, tem aqui umas folhas? Tira um xerox ali para mim. Enrique, a gente vai precisar visitar o cliente tal amanhã. Enrique, você pode me ajudar aqui no negócio? Eu falei, caramba, isso vira nome. Virou meu nome. O que eu faço? Eu precisava tomar uma atitude. E essa atitude era mudar isso. Não dava para eu ser reconhecido na minha carreira como Enrique. Né? Pelo amor de Deus. Então eu liguei na central e falei, quero mudar meu logon. A menina que me atendeu falou, não pode. Eu falei, pode sim. Ela falou, não pode. Eu falei, pode sim. Ela falou, deixa eu ver aqui. Aí eu fiquei escutando musiquinha, escutando musiquinha, escutando musiquinha, escutando musiquinha, mais um tempo, escutando musiquinha, até que ela voltou. pode mudar sim. Qual logon que você quer? Aí eu escolhi H e o von, que se você conhece bem alemão, von significa de. Enrique von Atzingen, o von é von e significa de. Mas tudo bem. Virou H-von. e eu publiquei na regional, meu novo logon. E pasme, o Henrique sumiu e virou H-von. Depois disso, muito tempo se passou. Eu mudei de cidade cinco vezes. E acabou que as pessoas não conhecem mais meu nome. Todo mundo me chama de H-von. Inclusive, as pessoas que não trabalham comigo, que me conheceram fora da IBM, me chamam de H-von. Virou meu nome. Então eu pergunto pra você, que tá me assistindo, por qual nome você me conhece? H-von. Papai H-von. Sempre ouvi falar de você como H-von. H-von. O H-von. Ih, eu te chamo de H-von, tá vendo? Eu te chamo de H-von. 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 G1, eu te chamo de H-von.